Não existe montanha Me traz cumprível pra você Basta acreditar Que sua oração terá poder E você verá O céu vai se abrir Uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei o ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chama o seu anjo Eu vi suas lágrimas E te ouvir chorar Eu vou ficar aqui O tempo que precisar Ninguém percebeu sua solidão Mas eu quero te abraçar Te fazer sorrir Te dar uma força Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela Serei uma estrela a te guiar Serei o ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Chame o seu anjo Sou o seu anjo A tempestade vai passar A tempestade vai passar O Senhor O Senhor vai nos abrigar Com suas atas De amor Quando parece que não tem mais solução Não tem mais solução Quando o rito do seu Deus Não Pega os olhos para o seu Eu vou ouvir o seu Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei o ombro para chorar Serei o seu anjo Eu serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Serei o seu anjo Eu serei o seu anjo Serei uma estrela a te guiar Serei o ombro para chorar Serei o seu anjo Eu serei, eu serei seu anjo O que importa quem você é O que importa é sua fé O que importa é sua fé Serei o seu anjo Serei o seu anjo Serei o seu anjo Serei o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Serei um ombro para chorar Serei um ombro para chorar